Dai-me o amor único de minha escola, que nem a queimadura da beleza seja capaz de roubar minha ternura de todos os instantes. Mestre, tornai perdurável o fervor e passageiro, o desencanto. Arrancai de mim este impuro desejo de mal-entendida justiça que ainda me turva. A mesquinha insinuação de protesto que sobe de mim quando me ferem. Que não me doa a incompreensão, nem me entristeça o esquecimento daqueles que ensinei. Dai-me ser mais mãe que as mães, para poder amar e defender como elas o que não é carne de minha carne. Dai-me alcance para fazer de uma de minhas crianças meu verso perfeito e a deixar nela cravado minha mais penetrante melodia, para que quando meus lábios não cantarem mais. Mostrai-me possível teu evangelho em meu tempo, para que não renuncie a batalha de cada dia e de cada hora.